Zona Meste, a polícia civil. Para mãe, para mãe, tem que terminar o computador Consegui, consegui Estou dando minha vida pelo computador Meu Deus Dois homens e uma mulher foram presos Um dos dois Que tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!